Atenção, categoria juvenil, masculino, baixa azul, peso leve. Gabriel Flávio Soares Silva, Pantera Negra, Bruno Luiz Santana, Tim Marcos Cunha e Thiago Bernal de Nelo da Gemmat, por favor comparecer ao pódio. Atenção, categoria juvenil, masculino, baixa azul, baixa azul, baixa azul, baixa azul, baixa azul, baixa azul. Atenção, categoria juvenil, masculino, baixa azul, baixa azul, baixa azul, baixa azul. Atenção, categoria juvenil, masculino, baixa azul, baixa azul, baixa azul, baixa azul, baixa azul, baixa azul. Atenção, categoria juvenil, camada azul, baixa azul, baixa azul, baixa azul, baixa azul, baixa azul, baixa azul. Pega ele! 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 A categoria adulto masculino faz chamar a mão no peso médio. Atletas Andrei Lucas da Silva, da Grês Parra, do Ando Arte, da Arte Jiu-Jitsu, da Dragnet Pereira dos Santos, da Aliança Sul e Daniel Torres, da Aliança, por favor, comparecer ao pódio. A categoria adulto masculino faz chamar a mão no peso médio.